Sistemas de posicionamento e georreferenciação, como o Galileu ou o Eclos, de neutralização e rastreio, como o Copérnicos, ou de gestão de satélites em rede com suportes de conectividade segura, como o Golfsatcom ou o SST, são determinantes para a recuperação, a relevância geopolítica, geoestratégica da União Europeia nos tempos que vivemos. A autonomia estratégica espacial é ainda mais fundamental para a nossa parceria comum, quando vivemos um tempo de defesa da soberania e dos valores, um tempo de resposta às fortes alterações climáticas, um tempo de grande pressão sobre a cibersegurança, em particular sobre as redes públicas, sobre as redes de interesse público, e, de facto, o Programa Espacial da UE é muito mais do que o que parece ser. É a base fundamental para vencer estes combates e a agência para o Programa Espacial Europeu é fundamental para que isso se torne possível. É por isso que é tão importante nós podermos conhecer o programa que foi aqui apresentado. Em dois minutos não se pode realçar tudo, mas queria realçar o esforço de envolver todos os Estados-membros, o esforço de criar raízes em termos de dinâmicas nesta área, mesmo naqueles Estados-membros que são ainda emergentes neste domínio, a referência ao envolvimento dos ecossistemas europeus e nacionais de inovação, ao envolvimento também das PMEs, das startups, em todo este processo. No fundo, é um processo coletivo da sociedade europeia em termos globais e também considero que é muito importante que sejam reforçadas as capacidades da União para fomentar a procura privada e pública, reforçando as cadeias de abastecimento europeias, numa lógica de autonomia estratégica que é de independência e interdependência. E o que lhe pergunto é a pergunta mais óbvia, foram apresentados os recursos que têm, os desafios que têm, eu fui relator sombra do Programa Europeu do Espaço, sei bem que tentámos que os recursos fossem mais, até que ponto é que os recursos são uma restrição e um desafio à aplicação do programa? Muito obrigado.